TENX TO CALMA TCHO, DUDU ALEGRIA, COM VOCÊS TODOS OS DIAS, DE MANHÃ, DE TARDE E A NOITE, NA INTERNET, MEU CAROS AMIGOS INTERNATAS, TODAS AS NOITES, DE SEIS A SETE, SORRY, SEIS A SETE, PROGRAMA TUDU, ALEGRIA, COM VOCÊS TODOS OS DIAS, THANK YOU, HAVE A WONDERFUL DAY, PLEASE CALL MY SHOW, 781-888-0376, THANK YOU, ONE MORE TIME, CALL ME ON MY SHOW, PLEASE BE IN TACH WITH ME, PROGRAMA TUDU, ALEGRIA, I'M GONNA BE A OPECH FAM, I'M GONNA BE A OPECH BOY, A OPECH BOY, A OPECH BOY, No programa Tudo Alegria Thank you Have a wonderful day Bye See you later